Show de bola pessoal, mandando um abraço aqui para o Hermerson Bruno, lá de Colin, Ceará, eu que cheguei lá e de repente chegou o rapazinho ali já me chamando pelo nome, como se já me conhecesse há muito tempo e realmente ele me conhecia através das videoaulas e tudo mais, então um grande abraço aí ao Hermerson Bruno, tá certo? É muito legal viajar longe e encontrar as pessoas que realmente aproveitaram as videoaulas, tá bom? Pessoal, aqui dando continuidade às nossas videoaulas, então hoje já é dia 9 de dezembro, eu tenho que passar rápido aqui, então agora a gente também pode utilizar pessoal essas funções quando você quiser ou precisar então estar validando as entradas de dados, validar números, textos, conteúdos, limitando valores, etc, tá ok? Por exemplo, até vou pegar e vou criar um novo aqui, ó, e vou dar o nome aqui de 42, vou botar aqui def, vou botar aqui então, vou botar aqui então funções, validação, validar dados, certo? Muito bem, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu fizesse um sistema lá, por exemplo, para minha empresa, fiz lá um sistema para minha empresa, ok? Vamos salvar isso aqui, fiz lá pessoal então um sistema para minha empresa e esse sistema para minha empresa eu preciso fazer com que, por exemplo, eu tenho lá uma escola de computação, certo? E realmente eu tenho, eu tive escola de computação por 15 anos, né? Então eu tinha sistema lá para controle de alunos, certificado, presença, notas de alunos, certo? Então eu tinha lá uma questão para emitir o certificado dos alunos, eu tinha o aluno, o professor tinha que botar a nota do aluno, isso é uma coisa real, tá? Eu tinha isso na minha empresa, então, o que eu poderia fazer? Vamos supor que eu criasse uma função aqui, ó, simplesmente sem entrada de dados, né? Sem validação de dados, só para validar então a nota, tá certo? Então eu poderia colocar então aqui, por exemplo, nota igual, e daí eu poderia colocar da seguinte forma, fazer com que ela recebesse um inteiro, Olha só, a nota iria receber um inteiro, eu dou a entrada aqui, input, e aqui eu poderia então estar colocando, então, sei lá, digite a nota do aluno, certo? Beleza, aí eu, claro, aí eu poderia já especificar entre 0 e 10, você nunca vai ter uma, a nota tem que ser entre 0 e 10, certo? Beleza, eu venho aqui, aí a pessoa vai digitar a nota, e claro que daí, o que tu poderia perguntar, se essa nota for menor do que 0, né? Se a nota for menor do que 0, ou, certo? Ou a nota for maior do que 10, ou a nota for maior do que 10, então o que eu poderia colocar? Poderia simplesmente então estar colocando uma informação ali, imprimindo na tela, sei lá, alguma coisa ali, dizendo que, atenção, né? A nota, a nota, e daí tu pode até trazer, trazer aqui dentro, A nota é inválida, ou seja, essa nota aqui, eu não posso estar utilizando aqui, é inválida, né? Se eu tivesse até analisar se fosse menor, ou qual que tem que ser entre 0 e 10, tá bom assim, não precisa mais do que isso, tá certo? Bom, senão, aí a gente simplesmente poderia dar um break, e ele dar a continuidade, aqui ó, break, e aí, enfim, aí a nota é válida, e aí tu pode botar, aqui print, nesse momento eu vou dar só print nota válida, pronto. Opa, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui, rapaz? Tá louco, tchê? Eu e o meu M, né? Certo, tem que ser entre 0 e 10, nota inválida, ok? Invalida. Fecho aqui, e deu pra bola. Vamos testar isso aqui pra mostrar pra vocês? Testei aqui, aqui ó, digitei uma nota entre 0 e 10, vou botar aqui nota 9, ele vai cair fora. Aliás, é claro que a nota é válida, né pessoal, pelo amor de Deus. Acho que não tô concentrado aqui, suficiente ainda, então, botamos um 8, olha lá, nota válida. Se nós executarmos isso aqui novamente, colocarmos aqui uma nota 12, por exemplo, aí a nota inválida, digite a nota, a nota inválida tem que ser entre 0 e 10, aí o cara vai digitar de novo a nota, e aí vai dar certo, tá ok? Então agora nós poderíamos criar uma função pra isso, tá? Então vejo que aqui não tem função nenhuma, certo? Mas nós poderíamos, então, criar uma função que fizesse isso daqui. Então como que nós faríamos? Vamos vir aqui, certo? Vamos criar uma função que vai fazer isso. Até a gente pode até aproveitar isso aqui tudo. Vamos dar um Ctrl V aqui. Então aqui é sem função. Até eu vou escrever aqui, ó. Sem função. Tá? Esse exemplo aqui é exatamente sem função. E agora nós vamos criar um com a função, certo? Então vamos ter aqui esse aqui que é sem função. Até eu vou comentar esses caras todos aqui, pra ele não ter que ficar abrindo ali pra nós, tá ok? Esse exemplo aqui é sem função. E agora a gente vai criar uma função. Como é que a gente faria? Def, def, então, lê notas. Lê notas, pode ser, tá ok? Aí o que nós fazemos? Inclusive, pessoal, até a própria pergunta, certo? Vou ter que validação, tá? Validar. Até a própria pergunta, pessoal, nós poderíamos até colocar aqui dentro. Se vocês quisessem. Olha só, até a pergunta eu poderia colocar aqui dentro. Certo? Aí, vou botar aqui nota mínima e nota máxima. Certo? Até isso aqui nós poderíamos colocar tudo aqui dentro dessa mesma função aqui. Então, feito isso, aí o while permanece a mesma coisa. Esse cara aqui, nós vamos... A nota aqui. O que nós vamos fazer? Nós iríamos colocar exatamente, então, olha só. Em vez de nós termos isso aqui, nós simplesmente colocaríamos a pergunta. Pergunta. Certo? Que vai ser passada por parâmetro. Tá certo? Simplesmente isso, pessoal. Aí eu pergunto. Se a nota for... Em vez de ser menor que zero, eu vou botar se for menor que o nota mínima. Certo? Ou nota maior do que nota máxima. Olha só. Tá ok? Então, fica uma coisa bem legal. Então, se eu errar aqui, a nota. E aqui, esse cara aqui eu tenho que botar aqui. Certo? Aqui eu boto isso daqui. D, E, D. E aqui, simplesmente, a gente colocaria, então, exatamente a nota. Ou seja, é a nota que foi digitada. Esse cara aqui seria a nota... Veja, esse segundo aqui é entre tal. Ou seja, nota mínima e vírgula nota máxima. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui, se não, a gente manda dizer que a nota é inválida. Tá certo? Bom, o que nós faríamos aqui, pessoal? Olha só. Vamos testar esse cara aqui. Vamos chamar esse validar aqui. Validar. Chamamos, informamos uma pergunta. Digite a nota do aluno. Certo? Beleza. Aí, aqui, tu pode colocar, então, aqui, a nota mínima. Vamos botar aqui, ó. Dois e oito, por exemplo. Tá? Só pra gente exemplificar isso aqui. Opa! Ah, sim. Vejo que aqui, nós colocamos... Deixa eu só dar um enter aqui. Esse cara tá aqui. Mandamos imprimir. E aqui, nós temos a seguinte situação. Aqui, nós estamos dando um break, bem no meio aqui do nosso método. Vamos botar aqui um return, né? Um verdadeiro aqui, certo? Pra ele, simplesmente, finalizar aqui. Vamos botar aqui a nota do aluno. Oito, sete, certo? Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Oito. Foi trabalhando, ó. Enquanto for verdadeiro, eu tô trabalhando. Agora, no momento que eu botar uma nota inválida, certo? Aí, ele vai ter que nos avisar. Opa! Não avisou aqui. Onde tem a nota do aluno? Deixa eu ver aqui. Onde é que estamos? Olhando, olhando aqui. Olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, pessoal. É uma coisa que não acontece nas nossas linguagens, né? Vejo que como... A questão da indentação. Como isso aqui tá um pouquinho pra esquerda, ele ficou rodando aquilo lá. Somente essa primeira linha ali. Por quê? Porque era verdadeiro. Então, ele nunca ia sair dali. Certo? Então, vejo como... Como a importância da questão da indentação. Então, você tem que tomar muito cuidado com a questão da indentação. Certo? Aqui, ó. Nota válida. Certo? Beleza pura. Agora, vamos executar de novo aqui. Vou botar aqui um 90 agora. Ó. Nota inválida. Botando 67. Nota inválida. A partir do momento que eu botar uma nota válida, leu e passou adiante. E aí, tu passaria adiante pra gravar os dados, etc. Tá certo? Então, aqui, só uma coisinha a mais pra vocês aqui com relação a validação de dados, criando uma função só pra validar. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.